Na manhã de quarta-feira, 16 de outubro, uma equipe da Força Tática do Batalhão da Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 41 anos em cumprimento ao mandado de prisão. Diligências iniciaram por volta das 9h45min lá na rua Orestes Patibére, onde encontraram o mesmo. Tinha um mandato em aberto, foi preso. No final da tarde de ontem, por volta das 17h17min, os policiais prenderam mais um indivíduo, onde também constava no sistema mandado de prisão. Este caso aconteceu na rua Aparício da Silva Camargo, no bairro Jardim Roriz. A Força Tática abordou um homem de 35 anos, o qual constava o mandado de prisão em aberto. Em ambos os casos, eles receberam a voz de prisão, foram detidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil.